Após denunciar os valores que são cobrados de carros de passeio no Porto de Manaus, mais conhecido como Rodo, o deputado estadual do Amazonas, Rosenha, afirmou nesta quinta-feira que se reuniu nesta semana com a empresa responsável pelo Porto e houve um acordo entre eles. Portanto, a partir de agora, o valor da tarifa, que antes variava de 40 a 45 reais, passa a ser de 25 reais. O Porto de Manaus nos chamou na terça-feira para a gente chegar a um denominador comum. Nós conseguimos reduzir a tarifa de acesso dos automóveis para 25 reais. Conseguimos implantar, a partir desta quarta-feira, que se aceite cartão de crédito, cartão de débito, Pix. Além disso, o deputado também disse que a empresa se comprometeu em fazer treinamentos com os funcionários para que eles atendam melhor a população. Porque a equipe realmente tratava mal as pessoas, eles se sentiam policiais federais ali, era um negócio assim, ele sentiu as autoridades ali na entrada daquele Porto. Mas eu percebi sensibilidade por parte da diretoria do Porto e está rolando isso aí e eu gostei. A gente conseguiu uma vitória que eu considero importante, que vai ter reflexo, sobretudo na vida do homem no interior. Para mais informações, acesse o portal AM1, informação com qualidade. Obrigado. 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 Obrigado.